O circo estava lotado, a multidão aplaudia, Sem saber que dois artistas, no camarim discutia, Por causa da Teresinha, que lá no palco exibia, Estava a noiva de Pedro, o galão da companhia. E numa cena do trama, de traição e mardade, O céu revala aproveitou, aquela oportunidade, E deu um tiro no Pedro, com uma bala de verdade, Que caiu morto na cena, da triste realidade. E enquanto ele agonizava, toda a plateia sorria, Sem saber que era verdade, aquela cena que via, No meio da confusão, o criminoso fugia, Era o drama verdadeiro, que a negra sorte escrevia. E Teresinha notando, que Pedro estava sem vida, Banhou seu rosto gelado, cobrando da despedida, Enquanto o povo aplaudia, aquela cena vivida, Foi a cortina fechando, em mais um drama da vida.